Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Ramon, Batista Silva, sou lateral-direito. Comecei minha formação em Londrina em 2011. Tive passagens pelo Grêmio, de Porto Alegre, pelo Santa Cruz, pelo Novo Horizontino, Red Bull Bragantino e hoje, consequentemente, aqui no Curitiba. Para o último jogo aqui contra o RB Bragantino, eu estava no banco, eu pude acompanhar a equipe do Curitiba. Foi muito emocionante o jogo. Apesar de eu estar jogando pelo RB Bragantino, eu senti uma energia muito acolhedora do torcedor. O torcedor sempre esteve incentivando a equipe para ir para cima, mas não foi à toa que conseguiram o resultado positivo. Ajudou bastante. O torcedor nos apoiando do início ao fim, uma partida que com certeza a gente vai ter mais confiança em um lance e a gente vai ter mais a eficiência de uma jogada. Se puder apoiar do início ao fim, vai ser a diferença muito grande. Tenho que falar que eu me sinto muito privilegiado e honrado em estar defendendo a camisa de um grande clube. Estou me sentindo em casa, o pessoal muito boa, conversa bastante. Estão fazendo como se fosse meu lar mesmo. Estou sentindo muito confiante e confortável. É claro que dentro de campo eu vou dar garra, vou dar o meu melhor para a equipe sempre ter um resultado positivo. Costumo apoiar e ajudar bem o sistema ofensivo. Tanto no ofensivo quanto no defensivo eu consigo me sobressair um pouco mais. Sim, é importante sempre manter uma base. Quem chegar vai agregar e para a sequência até do campeonato e do projeto. É claro que quem é mais novo tem que aprender muito. Quem é mais velho também tem um pouco a ensinar e aprender. Então a gente vai se completando. Cada um aprende um pouco com o outro e vai criando uma unidade. Eu acho que a equipe tem que chegar na unidade o mais rápido possível para a gente conseguir ter o êxito mais rápido, mais cedo possível na competição. Fala torcedor Coxa Branca. Aqui quem fala é Lucas Ramon, lateral direito do Curitiba. Queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto honrado, que não depender de mim vai ter muita garra, muita dedicação e pinda de campo para a gente chegar ao maior número de vitórias possível. Então conte comigo. Gostaríamos muito do apoio de todos vocês, do início ao fim em todos os jogos. Tamo junto.